A PREGO A PREGO surge com o sonho de dois jovens designers, o Amandio Ricardo, que são os fundadores da Menina Design e da PREGO. Eu entro mais tarde, por convite do Amandio, mas surge muito simplesmente porque precisavam de uma estrutura que suportasse as ideias e os projetos que eles tinham em mente. O DIAMOND tem a parte da engenharia de produto, tem a parte da tal manualidade, os pés, para quem conhece o DIAMOND, os pés são feitos por um detalhador. Depois tem uma coisa fantástica que é a questão dos acabamentos, portanto, e a Kika PREGO também se diferencia muito da sua concorrência. Nós temos estas marcas que trabalhamos com maior regularidade, como é o caso da Bravo, da Boca do Lobo, temos o caso de uma marca recente, a Circo. Contudo, temos outro tipo de clientes, jovens designers portugueses, que vão lançar a sua marca e que querem e precisam de um parceiro. Internacionalmente, temos grupos de arquitetos muito conhecidos, como a Herzog & Mouron, temos uma marca internacional como a Coquete, uma marca americana e outros que, por questões de confidencialidade, nós também não podemos revelar. O que nós fazemos é visitamos e acompanhamos a indústria fora do mobiliário e do design. Visitamos feiras da área do sertão automóvel, da área da cosmética e perfumeria, do têxtil, da moda, e temos tanto, mas tanto, um dever de informação nestas áreas, que não tem nada a ver com o design e com o mobiliário, e é aqui que nós nos inspiramos para trazer a tal inovação que nós precisamos. Temos um projeto, um projeto que arrancou este ano, que é o Prego Lab, em que este Prego Lab, temos a parte da investigação e desenvolvimento e temos também a parte da engenharia do produto. E o que acontece é que nós queremos mudar um bocadinho o paradigma da relação que nós temos com os nossos clientes. A Prego Madeiras foi a origem do grupo de prego, portanto, está lá que começamos a trabalhar as primeiras peças. Temos agora planeado um grande aumento da área produtiva, uma vez que vamos incorporar o complexo industrial do grupo, que terá disponível para a área de produção para todas as empresas do grupo de 30 mil metros quadrados. Trabalhamos, sobretudo, o latão e o cobra, também um bocado de bronze, para produzir peças com metais nobres. Não somos uma típica serralharia, porque trazemos o lado artístico para dentro da produção. O que é que nós mais prezamos dentro da nossa produção? Artes que estão a acabar. Sofás, cadeiras, mesmo a parte do estofo do imobiliário, nós fazemos dentro do estofo. Temos várias técnicas, porque este estofo é uma área já antiga, que é muito tradicional em Portugal. E voltámos a trazer os capitonés, os drapeados e, com a ajuda dos nossos desenhos, modernizámos um pouco esta arte que todos conhecemos há muitos anos. Com esta aquisição, criou mais uma área de trabalho, em que, acima de tudo, comprou o no-auto da Candideiros Alves. Candideiros Alves tem colaboradores com mais de 30 anos. Portanto, nós acabámos de inaugurar dois pavilhões, duas naves com 2 mil metros quadrados, no total. Portanto, nós estávamos a trabalhar com 200 metros quadrados. Um ambiente muito pequeno, com aproximadamente 22, 23 pessoas a trabalhar lá dentro. Por não, é difícil. Neste momento, passámos para 2 mil metros quadrados, com novas instalações, novos situamentos. A produção vai melhorar, de certeza. Desde 2005, há 12 anos, tenho praticamente a abertura da firma. Sinto-me feliz. Viver no meio de pessoas que começam a crescer, a crescer, a crescer. Fico-me satisfeito. Muito satisfeito. Claro. Se a mercenaria não trabalhar, a empresa também não cresce. Digo eu. Sinto-me realizado quase, na forma de sempre vir uma peça ainda mais que eu joguei assim. E aí, pá, faltava fazer mesmo esta. Isso, mas, sim, concluí. Milionários, sideboardes, lapiados. Peças diferentes, não repetidas. Todas as primeiras são um desafio. Depois, passam um prêmio e passam a história. O material comporta-se de maneira diferente, depende conforme o lugar. Sim, sinto orgulho e penso que vou fazer diferente para a próxima. Chegámos aqui, isto era zero, com três, e hoje somos oito. Fomos adquirindo algumas máquinas. Vai crescer com mais algum investimento de maquinaria e recursos humanos. E aí, neste momento, temos duas costureiras, seis estufadores, um cortador de tecido, um cortador de espuma. E temos aqui o Rui, que é nosso orientador. Fazemos o grapeado, o capitanã, o franzido, já agora também. Todo tipo de peças, suaves, cadeirões, cadeiras, todo tipo de tecidos. Gostarmos de formato de suave, é difícil. Falta de artistas, o interesse também não é muito, não. Tem que haver gosto. Mas há falta de artistas, há, isso há. Não dá prazer fazer, é isso. Coisas novas. Este aqui, que é o Newton, leva umas patelas de fundição, depois é soldado, e depois é que é tudo encastelado, o bragado, as cavilhas e tudo mais. O sistema tudo muito manual, a mim dá-me gozo fabricar. Gozo fabricar porquê? Porque não há nada automatizado. Não há nada automatizado. É manual, saem as peças que nós queremos que saiam. Agora, se for numa máquina, saem sempre todas iguais. Isso a mim dá-me um certo gozo. Isso dá-me um gozo muito grande, ver as peças que se fazem cá. E gosto de ver a reação das pessoas, porque é muito, é muito positivo para nós. É muito agradável ver as pessoas a, a ouvir os comentários das pessoas. Porque, felizmente, são comentários sempre muito agradáveis. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Legenda Adriana Zanotto